Alô, meus amigos! O Internacional acaba de vencer o Atlético Paranaense por 2x1 aqui no Gigante da Beira-Rio e está na disputa aí da Taça Libertadores da América. Estou tirando aqui o som ao vivo aqui da rádio. A torcida aqui em seta, grande, após uma vitória. Um jogo que foi um jogo bom a esse time do Atlético Paranaense. Um bom jogador, um bom time. Eu acho que o Atlético vai ser um grande jogo com o Bragantino. Com as grandes equipes que vão fazer a final da Sul-Americana agora dia 20. Boa noite, minha amiga Duda. Estamos nos preparando para a festa do nosso amigo Carlos Henrique Lacerda. Vamos sair daqui do Beira-Rio, daqui a pouquinho já estamos indo. Não, já estou indo para a festa. Eu estou aqui no jogo, Duda. Aí eu vou com o Eduardo Taborda aqui e mais o Nicolas Córdoba da Grenal, hein? Então só estamos aqui nos preparando. Já estamos indo aí, Duda, na festa do nosso amigo Carlos Henrique Lacerda. Grande, Duda. Então, Internacional, uma grande vitória aí. Foi um jogo difícil, né? Tras mãos saiu perdendo por um a zero. Conseguiu virar com dois gols de Edenilson. Aí o Internacional agora está aí na cabeça com cabeça, aí na Libertadores também. Do outro lado, lá em Minas, uma tragédia. Eu acho que vai ser técnico demitido. Cabeças vão lá, lá em Minas Gerais. Mas isso aí é o papo amanhã no Instagram, mas pelo canal do YouTube que eu vou fazer. Amanhã é isso. Zero a zero, Corinthians e Peabá. Então amanhã a gente conversa melhor, né? Ah, Duda. Ele durou e vai com a gente? Vai, vai, vai. Espera aí. Ele foi pegar a mochila dele na cabine. Então a gente já está indo embora. Nós vamos lá para o nosso amigo Carlos Henrique Lacerda. degustar um churrasquinho lá no Clube Libanês. E amanhã a gente conversa com mais calma, com mais tranquilidade. Tá, pessoal? Grande beijo. Muito obrigado quem está na minha live aí, participando comigo. E amanhã estaremos... Eu vou ver se é pelo Instagram, pelo YouTube. Acho que eu faço até pelo... O saco plástico, eu não vou pensar mal. O saco do tabordo, eu não vou pensar que é outra coisa. Tá, pessoal? Um grande beijo aí. Tchau.